Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu estarei lendo Palmeiras Selvagens do William Faulkner enquanto eu converso um pouquinho com vocês sobre Dias Perfeitos do Vin Vanders, eu não sei se é assim que pronuncia o nome desse diretor mas eu vi esse filme faz poucas semanas atrás, não faz muito tempo acho que foi nesse mês que eu estou gravando esse vídeo e eu fiquei completamente apaixonada por ele e uma das coisas que mais me pegou ao longo do filme foi a relação do personagem principal com a literatura porque é uma coisa que eu sempre me relaciono muito porque eu acho que as duas maiores coisas na minha vida são a literatura e o cinema e então quando eu vi nesse filme esse personagem que é totalmente assim ligado aos livros eu fiquei muito assim apegada a esse ponto da história e um dos principais livros, se não o principal livro que o personagem lê ao longo do filme lê mais de um, mas o principal deles é Palmeiras Selvagens do Faulkner ele não cita exatamente nada do livro a gente vê trechinhos do livro às vezes passando na tela mas nada muito explícito da história citado mas eu vi algumas pessoas falando que tipo assim, ai se você leu o livro Palmeiras Selvagens você pega algumas coisas ali do filme, né e aí eu fiquei curiosa pra isso a Companhia das Letras lançou esse livro esse ano eu tenho parceria com eles, eu resolvi solicitar e tentar fazer essa leitura enquanto eu comento com vocês tento achar pontos de conexão entre o filme e o livro então eu vou deixariss JumpES eu estou comentei eu estou comentei para quê, para quê? porque aí eu vou deixar uma式a blibquinha pra quê? sugere I don't want to have to tell you all the things I know I don't want to stay, but I don't want to go I don't want to be the lover in your arms I don't want to be the one to keep you from home I don't want to be the crooked person in your heart I don't want to stop, and I don't want to stop Part time lover How we suffer now I don't want to waste no more of your precious time I don't want to say that everything will be fine I don't want to feel your tears on my skin I'm a coward, baby, don't let me in Antes de falar do livro, do que é essa história, etc, eu queria comentar um pouquinho sobre o filme, porque realmente foi um filme muito especial Fazia muito tempo que eu não assisti um filme que desde o momento que eu assisti esse filme, praticamente todos os dias eu penso nele É um filme que eu acho que é muito conectado com a minha filosofia de vida, que é uma filosofia de vida que quem me acompanha aqui no canal já conhece, que é essa coisa de romantizar de certas formas a vida cotidiana, ver beleza nas pequenas coisas, buscar sempre esse sentimento de plenitude, serenidade É uma coisa muito forte pra mim, é uma coisa que eu preciso pra minha saúde mental E o filme é sobre um personagem, o personagem principal é um filme que é desse diretor alemão, se eu não me engano Mas o filme se passa em Tóquio e todos os atores, não sei se todos, mas assim, a grande maioria dos atores são japoneses Enfim, o filme é um filme japonês, eu diria, apesar do diretor não ser japonês E aí a gente tem esse personagem principal, que ele trabalha limpando banheiros públicos no Japão E ele tem a rotina diária dele, e a gente acompanha a rotina diária dele por mais de uma vez A gente tá ali naquele looping do dia a dia com ele, todo dia vendo o que ele faz Ele acorda, vai trabalhar, ele chega em casa e aí ele toma o banho dele E ele vai tipo pra um lugar de tomar banho público, que tem tipo uma sauna com umas coisas públicas, etc Enfim, ele faz a rotina dele toda certinha E ele é muito feliz fazendo essas coisas, tipo, dá a impressão que o filme passa é isso, né E o filme segue ele durante essa rotina, a gente tem algumas quebras na rotina dele Que deixam ele meio abalado, e é muito interessante ver isso também Como não tem como, né, a gente manter essa rotina perfeita mesmo Que seja uma escolha, porque pra mim o filme é muito sobre isso também Sobre as escolhas que a gente se faz Isso é um pouco mais sutil, ao longo da narrativa eu até gosto Como isso é tratado, que você fica meio na dúvida Aquele personagem, tipo, fica meio claro que ele escolheu aquilo, aquela vida Foi uma coisa ativa, é um filme que traz muito essa questão da conexão com a natureza Que é uma coisa que eu tenho comentado aqui no canal esse ano, que tá sendo muito forte pra mim Ao longo desse ano, passar mais tempo na natureza Esse personagem o tempo todo, ele fica olhando pras árvores assim E apesar de tudo, ele vai pra além dessa simplicidade cotidiana Então, assim, é um filme que eu amei muito A trilha sonora desse filme é sensacional Eu tô escutando ela o tempo todo, desde que eu assisti o filme Então, realmente, foi um filme que me tocou muito E aí eu queria ler o livro que o personagem lê ao longo do filme E aí eu comecei a ler o Palmeiras Selvagens E eu queria comentar um pouquinho do que eu entendi que é essa história Porque, assim, eu li muito pouco, mas pelo que eu peguei A gente acompanha duas narrativas simultâneas E eu não sei se elas vão se conectar Esse normalmente não é o meu tipo de história favorito Quando tem duas coisas acontecendo Porque eu costumo gostar mais de uma do que da outra Já tá acontecendo aqui Mas, assim, enfim Peraí, eu já vou chegar no ponto do Porque isso não tá me incomodando tanto de ser duas narrativas Mas a história que a gente vai acompanhar é de um casal Que vai morar, um casal, assim, né Que vai morar, tipo, alugar uma casa na praia, né E a história deles chama Palmeiras Selvagens, né Porque vai alternando entre duas histórias E a primeira é Palmeiras Selvagens, que dá nome ao livro E aí a gente tá acompanhando esse casal Que alugou essa casa de dois velhinhos, assim, na praia E a gente vai tentando entender quem é esse casal Os senhores de velhinhos têm essa curiosidade e tal Eles não são aparentemente casados O que é uma grande questão pra época em que o livro se passa E, ao mesmo tempo, a gente acompanha a história Que chama O Velho, se eu não me engano, o nome dela E nessa história, o Velho, a gente acompanha um prisioneiro, assim Um moço que foi preso por um crime meio X, assim E ele tá lá na cadeia E é uma cadeia não do tipo penitenciária Que a pessoa fica dentro de uma cela o tempo todo Dentro de um estabelecimento Mas sim em que ela tem que trabalhar no campo ali do Mississippi Se eu não me engano, que se passa essa parte da história E assim, gente As pessoas sempre falam de grandes autores clássicos E, tipo, você sempre tem essa curiosidade Você tem essa questão de Ai, será que é tudo isso mesmo? Mas é realmente incrível quando você chega em obras desses autores E você se vê de frente pra essa grandiosidade desses autores Eu já marquei algumas coisas nessas primeiras 44 páginas Eu marquei coisas que eu estou relacionando ao filme Dias Perfeitos Mas eu marquei também quotes, trechos escritos pelo Faulkner Que são tão lindos, tão sensíveis Dá pra sentir a compreensão humana que o Faulkner carrega E é absolutamente incrível como ele consegue transparecer isso Transformar isso em arte Transformar isso em literatura E criar esses personagens fictícios Que parecem extremamente reais E é realmente lindo como ele escreve Já tô apaixonada Eu sei que o Faulkner é um dos autores favoritos da Rory Gilmore De Gilmore Girls Ela sempre fala E agora eu acho que esse foi um bom livro pra começar a ler ele Porque ano retrasado, eu acho A companhia tinha me mandado luz em agosto Mas esse aqui, eu li o primeiro capítulo, eu acho, desse livro Em um vídeo, inclusive, que eu tava lendo o primeiro capítulo de vários livros E eu achei bom, mas me pareceu um pouquinho mais complexo Ele é um pouco maior Então eu acho que vai ser muito bom iniciar as minhas leituras de Faulkner Por esse livro E mais pra frente, continuar com outros livros dele Eu sei que ele tem vários livros mais famosos Inclusive, que os em agosto Então, enfim, é aquele tipo de autor Que a gente começa com um Se apaixona e vai querer ler tudo que ele fez E eu acho que vai ser isso Eu vou continuar a leitura por hoje Não sei se eu vou gravar muito Porque já tá bem tarde Já é quase meia-noite É 11h27 da noite O dia tava muito, muito quente Então eu não consegui gravar essa introdução antes Mas eu li ao longo do dia, né E, enfim, eu vou continuar a leitura E vou falando com vocês O que eu tô relacionando com o Dia dos Perfeitos desse livro E o que eu tô achando do livro em si E se vocês já assistiram o Dia dos Perfeitos Falem comigo nos comentários Porque, assim, esse filme é tudo da minha vida já E, assim, gente, eu sei que muita gente reclama Dessas edições do Faulkner, da Companhia das Letras Mas eu, particularmente, de verdade, gosto muito Porque eles têm essa capinha de plástico Quando você tira, fica só a ilustração Escolhida pra capa E eu acho isso muito legal Eu acho muito bonito Realmente, tipo, não dá pra ler com a... Com isso aqui nele Pelo menos eu acho a jacket, né Eu acho meio desconfortável Mas a edição, pra mim, continua muito bonita De qualquer forma Com esse... Esse toque especial dessa jacket de plástico Eu vi, inclusive, aqui O Faulkner Um senhorzinho muito fofo Aqui, os que eu tô marcando de azul É o que eu relaciono ao livro Depois eu vou comentar com vocês esses pontos E esses aqui de verde Vão ser só, tipo, quotes Que eu tô gostando mesmo E coisas mais específicas do livro Ah, e só pra não ficar sem mostrar em nenhum vlog Porque, provavelmente, eu não vou mostrar Eu mostrei no Instagram Esses foram os outros recebidos da Companhia Que vieram junto com o livro do Faulkner Mas eu não vou comentar muito nesse vídeo Porque esse vídeo não é dedicado a eles Mas fiquem sabendo que eu gostei de todos esses recebidos E provavelmente eles vão aparecer no canal em algum momento Gente, um ponto curioso do livro Que aparece no filme É que o personagem no filme Dias Perfeitos Ele tem... Tem alguns momentos no filme Que eu interpretei como se fossem os sonhos do personagem Porque costumam ser após o fim do dia dele Dá a impressão que é no momento que ele tá dormindo E esses sonhos dele são meio que umas sombras, assim E ao longo de Dias Perfeitos As sombras são muito citadas Aqui fala sobre a sombra dos personagens na parede Conversando Tem outro momento aqui também E sim meras designações de sombras Que haviam escrito sobre sombras Aqui, ó Nem supunho Serem não um homem de verdade E sim meras designações de sombras Que haviam escrito sobre sombras E no filme Tem... Na verdade eu não me recordo desse momento Mas eu vi na internet várias vezes Isso que apareceu Então eu acredito que tenha sido citado Ao longo do... Que tenha aparecido ao longo do filme Talvez Não lembro Esse trechinho que... Essa palavra Que eu nem vou tentar pronunciar Significa... É a palavra em japonês Para essa... Esses... Shimmering É tipo... Lampejos De luz e sombras Que é criado pelas... Pelas... Folhas É... E... Que são balançadas pelo vento E isso só existe uma vez Naquele momento E isso resume muito O que é o filme E... O que é... A vida pra aquele personagem, né? O agora é o agora É uma coisa que ele fala Então... Enfim Isso é uma coisa curiosa Do livro do Faulkner Eu acho que... Esses foram os trechos Que eu marquei Aqui também tem um trecho Já que eu marquei também Muito... É... Particular Que me lembrou também O filme Ai, tô tentando focar Meio difícil Que... Ele fala assim Sobre o dinheiro Um dos personagens Tá tendo uma revelação Assim Aí ele fala assim Repudiei... É... Repudiei o dinheiro E consequentemente O amor Não o abjurei Repudiei Não preciso dele O ano que vem Ou daqui a dois ou cinco anos Saberei que é verdade O que agora acredito ser verdade Nem sequer precisarei desejá-lo E no filme tem muito essa ideia Tipo, o personagem usa o dinheiro Pra conseguir, tipo Pequenas coisas do dia a dia Mas não tem aquele sentimento De necessidade De ganância Pelo dinheiro, né Então é uma coisa Meio que eu pensei no filme Enquanto tava lendo E é isso Aqui eu marquei um trecho também É... Muito bonito Que... Desse livro Que ele fala assim É... Ou a má sorte Pois de outro modo Ele poderia ter descoberto Que o amor não existe mais Num só lugar E num só estante E num corpo Em toda a terra E em todo O tempo E em toda a abundância da vida Do que é a luz do sol Enfim Tem trechos muito bonitos Esse daqui É sensacional também Que... Desculpa se tá meio Essa gravação Mas é que eu tô tentando ler Enquanto eu gravo É meio difícil Que ele fala assim Esse daqui me marcou muito Na manhã de seu 27º aniversário Ele despertou E vendo os pés Numa perspectiva De cima para baixo Pareceu-lhe ver Os 27 irrevogáveis Anos diminuídos Em... Diminuídos E em perspectiva Atrás dos pés Como se sua vida Devesse transcorrer Passiva às suas costas Como se ele flutuasse Sem esforço E sem vontade Sobre um rio Que não voltaria mais Parecia vê-los Os anos vazios Nos quais sua juventude Evaporara Os anos Para semer tempestades E cometer arroubos Para os trágicos E efêmeros Amores apaixonados Da adolescência Para a inocência Menino e menina Para a selvagem E por... E... E por... E por... E por... E por... A carne traiçoeira Que não haviam sido feitos Para ele Deitado assim Pensou Não exatamente com orgulho E certamente não com a resignação Que supunha ter Mas sim com aquela paz Com a qual um enunco De meia idade Poderia rememorar O tempo morto Que precedera Sua alteração As formas que se apagavam E por fim Desapareciam Para habitar Apenas a memória E não a carne Cara Faulkner Era absurdo Gente Para escrever um negócio Desse É muito lindo Vou continuar lendo E... Provavelmente depois Converso com vocês Mais sobre o livro Apenas a memória Apenas a memória Oüt Apenas a memória Apenas a memória Apenas a memória Apenas a memória Bom, pessoal, agora é 3h15 da tarde do domingo. Eu continuei a leitura de Palmeiras Selvagens do Faulkner e eu tô com a impressão de que provavelmente eu vou conseguir terminar esse livro hoje. Eu estou atualmente na página 134 e eu queria fazer breves comentários aqui pra não acumular muito pra quando eu finalizar a leitura, né? Esse livro é um livro difícil, não é o livro mais, assim, simples do mundo e não é o que eu esperava que fosse um livro do Faulkner, né? Eu não esperava que fosse um livro fácil. E não é que ele é difícil o tempo todo, mas tem monólogos de personagens aqui principalmente na história de Palmeiras Selvagens que eu sinto que é que eu tive, que teve mais páginas até agora entre a divisão dessas duas histórias que, assim, você tem que parar, ler, reler, refletir o que os personagens estão falando ali. E tem algumas coisas curiosas que pra mim não se relacionam tão diretamente com o filme Dias Perfeitos, né? Tem um contraste entre ali os personagens de Palmeiras Selvagens e o personagem de Dias Perfeitos mas tem outros momentos que é muito parecido, assim, tipo, a filosofia de vida, né? Porque, tipo, tem um momento que os personagens... Assim, a grande questão do Palmeiras Selvagens, da história Palmeiras Selvagens e não da história O Velho, porque, como eu falei, ela ainda não teve um grande desenvolvimento comparado com Palmeiras Selvagens porque, assim, são basicamente dois livros aqui dentro, né? Tipo, as histórias, elas não se relacionam eu acho que elas não vão se relacionar diretamente eu até fiquei pensando se no filme Dias Perfeitos o personagem tá lendo uma edição que tinha só o Palmeiras Selvagens ou também continha essa outra história O Velho mas os personagens de Palmeiras Selvagens lidam muito com a moral porque tem uma questão de uma traição ali eles são amantes, né? os personagens principais e isso não é um spoiler, né? eu acho que é uma coisa que faz parte da sinopse em si e aí lida muito com essa questão da moralidade é muito aquela coisa do grande romance americano, sabe? o grande livro, a grande história americana tem um nome em inglês The Great American Novel, né? que eu acho que todos os autores sonham em escrever um dia e aí nessas grandes histórias americanas eles lidam muito com os principais medos dos americanos, né? essa questão da liberdade, da individualidade da segurança, né? de tipo, quebrar os padrões de familiares perfeitos então é muito interessante como o Faulkner consegue construir tudo isso mas em alguns momentos ele tá ali refletindo o personagem tá fazendo um monólogo de duas páginas e você tem que entrar na onda e eu sinto que assim é o tipo de livro que eu entendo que provavelmente quando eu reler daqui a alguns anos e eu tiver certa maturidade mais maturidade do que eu tenho agora talvez eu tire outras eu tire mais proveito dele do que eu tô tirando agora, sabe? é um tipo de livro que eu tenho essa consciência pelo menos pra mim de que é um livro que talvez eu consiga pegar mais ainda do livro quando eu for um pouco mais velha e então assim, eu tô gostando bastante eu tinha anotado mais algumas coisas pra falar vou verificar aqui as minhas anotações eu anoto tudo bagunçado, gente então eu falei sobre as questões morais, né? mas eu acho que era basicamente isso que eu queria comentar agora pra não acumular muito depois uma coisa que eu notei é que tem uma diferença de 10 anos entre as duas histórias uma se passa em 1927 a história é o Velho, né? que é o próximo capítulo que eu vou é da história do Velho e a história do Palmeiras Selvagens é em 1937 então eu achei isso curioso não sei se eu falei mais alguma coisa se eu anotei mais alguma coisa ah, é muito legal, tipo o Faulkner já falando sobre isso também ele escreve de um jeito que ele não consegue simplesmente falar que o personagem fez alguma coisa ou pensou alguma coisa cada momento ele parte por uma descrição enorme, assim dos sentimentos do personagem e do local, às vezes misturado com metáforas comparações e enfim é extremamente autoral único do escritor tipo, é o tipo de coisa que você lê e você consegue captar que aquilo é a essência dele e é o que faz ele ser quem ele era assim, quem ele você entende porque ele é considerado um grande autor e etc mas em alguns momentos é um pouquinho cansativo mas, enfim eu tô gostando eu vou continuar a leitura eu acho que talvez eu consiga terminar hoje não, como eu falei não vou me apressar mas realmente tá fluindo bem então eu acho que talvez eu termine e se eu terminar eu venho comentar as minhas considerações finais sobre a história e sobre trechos esse aqui eu me relacionei um pouquinho com dias perfeitos eu já marquei vários que eu relacionei tanto com dias perfeitos quanto coisas que eu marquei porque eu gostei muito mas esse aqui em particular me lembrou bastante o filme que ele fala assim descobri há uns tempos que o ócio que cria todas as nossas virtudes nossas qualidades mais suportáveis a contemporação a equanimidade a preguiça deixar os outros em paz boa parte boa digestão mental e física a sabedoria que é se concentrar nos prazeres da carne comer e evacuar e fonicar e se sentar ao sol dos quais nada é melhor nada se compara nada mais em todo esse mundo do que simplesmente viver durante o curto espaço em que nos emprestam alento do que estar vivo e consciente e esse trechinho aqui me lembrou muito dias perfeitos então enfim várias coisas realmente é um livro que dá pra entender porque que o diretor resolveu colocar esse livro como sendo a obra principal que aparece no filme o som de o som de o o o o O que é isso? 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 Verdade, enfim, esses grandes temas que eu comentei ao longo do vlog, que eu acho que rondam a mente americana, sabe, principalmente a mente estadunidense, e acabam também rondando a mente ocidental, universal, assim, são temas muito universais, que eu acho que conversam sim com Dias Perfeitos, que é o filme que esse vídeo, assim, gira em volta dele, eu resolvi ler esse livro por causa desse filme, eu gosto de dar estrelas para os livros, etc, eu vou dar três estrelas e meia para esse livro, foi um livro que eu comecei gostando muito, mas ele foi me perdendo aos pouquinhos, eu ainda tenho dificuldade de lidar com a representação das mulheres nesse livro, elas me incomodam bastante, como as mulheres aparecem aqui, os dois personagens principais das duas histórias, para mim são os personagens masculinos, eles que tem voz nessas histórias, e eles tem personagens femininas que estão junto deles, sabe, então é difícil um pouquinho disso, gente, literalmente a última palavra desse livro tem algo voltado para mulheres de um jeito depreciativo, então, tipo assim, é muito difícil não se incomodar com isso, pelo menos foi para mim, então, assim, é um livro que me deixou com vontade de ler Faulkner, mas que me fez perceber que Faulkner é um dos clássicos, desses autores clássicos, que eles simplesmente são difíceis, sabe, são um tipo de livro que, eu acho isso legal, porque, tipo, eu terminei esse livro, eu já fui atrás de ver o que as outras pessoas falaram sobre ele, é o que estudiosos falam sobre ele, eu fiquei com vontade de tentar entender o que o Faulkner trouxe aqui também no subtexto e, tipo, como metáfora, etc., coisas que talvez eu não tenha pegado nessa primeira leitura, é com certeza um livro que eu me vejo relendo no futuro, mas é basicamente isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu acho que eu consegui comentar, assim, consideravelmente sobre ele, eu gostaria, assim, de talvez comentar mais sobre o livro, mas esse vídeo, ele já tá bem longo e eu não sei, eu acho que eu ainda preciso pensar um pouco sobre ele, se eu resolver fazer mais comentários sobre o livro, eu faço em alguma outra rede, como no meu Instagram ou naqueles vídeos que, às vezes, eu faço de, tipo, livros que eu li que me marcaram no ano, talvez esse livro apareça e aí, tendo passado um tempo da leitura, eu consiga comentar um pouquinho melhor as minhas opiniões um pouquinho mais formadas, mas é isso, gente, eu tive, marquei muitas coisas, tem um, é que eu acho que já seria spoiler, né, algumas coisas que eu marquei aqui mais pro final, sabe, mas tem trechos muito interessantes que me lembraram também de As Perfeitos, eu acho que tem um ponto muito interessante desse livro também, é que as duas histórias, eu vi uma pessoa falando isso no Goodreads, que as duas histórias são sobre pessoas que estão em busca da liberdade, mas pra conseguirem essa liberdade, elas meio que são presas por aquilo que as levaram a ter essa liberdade, né, e eu acho que isso é um pouquinho o sentimento que Dias Perfeitos me passa, especialmente que, caso alguém tenha assistido esse filme, né, o final de Dias Perfeitos, a última cena, ela tem um sentimento muito agridoce, assim, sabe, eu lembro que eu terminei o filme e meu coração tava bem acelerado, e, tipo, essa coisa de quando a gente tá feliz dentro de uma rotina, quando a gente tá pleno e dentro de alguma coisa, quando a gente sente que a gente é dono de si e tem essa liberdade, ao mesmo tempo a gente se sente preso naquilo, né, de, tipo, não tem muita saída, se a gente sai daquilo, a gente tá saindo pra outras coisas que talvez não tragam o mesmo sentimento, então, é um, ter essa consciência disso é muito difícil, mas, enfim, já tô, assim, viajando, eu poderia viajar bastante sobre esse livro, que eu acho que mostra que é um livro, assim, realmente bem reflexivo, e é o tipo de leitura que eu gosto de fazer, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri